O segundo objetivo é responder quando nós devemos nos precaver dessa decisão que vem como um estalo. Porque é claro que ela também tem armadilhas e claro, segura aí que eu vou te dizer, vou te trazer quais são as armadilhas. E terceiro ponto e mais importante é convencê-lo que as suas conclusões rápidas e seus julgamentos baseados na primeira impressão podem ser controlados, aprendidos e aperfeiçoados. Então eu tenho um lado que é aprender que isso existe, eu consigo decidir tão rápido quanto, e às vezes muito melhor, porque se eu fizer um longo trajeto, eu tenho que tomar cuidado com as armadilhas que podem vir juntos e eu posso aperfeiçoar. Esses são os três grandes objetivos do livro Blinky, que vai buscar examinar o nosso comportamento, os nossos mecanismos de tomar decisão com auxílio de estudo de casos minuciosos, com conclusões, que ajudam muito você e eu no nosso dia a dia.